De 10 de setembro a 9 de outubro, os produtores familiares que fizeram financiamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terão desconto no pagamento das parcelas. Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos têm como referência o mês de agosto de 2015. As informações sobre os produtos e estados que terão o bônus estão em www.mda.gov.br.